E olha só, o número de multas por avançar, o sinal vermelho em Aracatuba, aumentou quase 70% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. A Secretaria de Mobilidade diz que a fiscalização continua a mesma. O que cresceu foi a imprudência dos motoristas. Os flagrantes de imprudência no trânsito são comuns em diversos pontos da cidade. Em poucos minutos, flagramos vários condutores avançando no sinal vermelho. E tem gente que não se intimida em dizer que já cometeu a infração. Alguma vez você acabou passando no sinal vermelho, foi passando no amarelo, fechou? No amarelo e fechou. O que você acha perigoso? Ah, um pouco, né? Mas mesmo assim a gente arrisca, né? E a gente não aprende, né? Mas a pressa do dia a dia, o que te leva a passar? Algumas vezes a pressa, algumas vezes o sinal demora para poder abrir. Mas a maior parte é falta de prudência mesmo no trânsito. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Arassatuba, o número de multas relacionadas ao avanço de sinal vermelho cresceu 70% no primeiro trimestre deste ano, passando de 115 em 2016 para 193 em 2017. Não aumentamos nosso efetivo, o trabalho continua sendo o mesmo. O que está ocorrendo é que alguns usuários, alguns motoristas ainda insistem em cometer essa infração. A conduta é considerada infração gravíssima. Pode trazer riscos de acidentes de trânsito e tem multa, que pesa no bolso. 293,47 reais não é barato. Hoje nós temos 96 semáforos em Arassatuba. E quando você é colocado um semáforo, é feita uma pesquisa, é feita uma parte técnica para justamente evitar acidentes, dar uma maior fluidez no trânsito e segurança. Nós estamos fiscalizando, abusos vão ser corrigidos, o agente de trânsito vai estar fazendo o seu papel.